Olá, sejam todos bem-vindos ao Programa Estilo Está No Ar pra Você. Confira conosco a programação deste lindo programa. Vamos apresentar alguns trabalhos que realizamos na cidade de Santa Rosa com um belo congresso de cabeleireiro, onde nós fomos os palestrantes da Belkey Professional, uma linha que vale a pena você conferir e usar também. Temos a Lara, uma consultora de imagem que vai falar sobre visagismo e iremos fazer a transformação da Maria Celita. Temos outros serviços também, uma noiva muito bacana, vinda da Tailândia, uma brasileira super bacana e trouxe seus convidados pra você acompanhar também os lindos penteados que fizemos, muitos outros serviços, muitas curiosidades que justamente vai fazer com que você fique ligado no Programa Estilo. Está no ar então pra você o Programa Estilo. Estilo para mim é uma arte, é a maneira que nós temos de nos expressar sem usar palavras, é a nossa essência, a nossa marca, é o que nos difere dos outros. Bom, o meu estilo é aquela coisa confortável, despojada, que eu posso usar em qualquer ocasião e que me vista bem. Principalmente por eu cursar em Educação Física, a aparência é muito importante pra mim, então eu estar sempre bem arrumada e bem confortável é fundamental. Bom, em relação à estética, alguns cuidados são importantes também, como frequentar o esteticista, utilização de modeladores. Eu, por exemplo, uso cinta modeladora há 13 anos e tenho um resultado muito bom com ela. Claro que isso vai depender também da atividade física e da alimentação, mas eu uso, eu me sinto muito bem com ela, me sinto mais confiante e ajuda também nos meus looks e esse meu estilo. Um beijo pro programa Estilo! Você vai acompanhar conosco agora um lindo trabalho que nós fizemos na cidade de Santa Rosa, um congresso de cabeleireiros fantástico, onde lá eu fui o palestrante. O dia inteiro em cima do palco, começamos às 9 da manhã e saímos às 18 horas, levando a todos os colegas profissionais. Eu mando um beijo a todos vocês, colegas, que por lá estiveram prestigiando a apresentação e compartilhando conosco os nossos ensinamentos e nós aprendendo com vocês, certamente de toda a região de Santa Rosa, 510 profissionais. Parabéns à Belkey, parabéns a essa empresa maravilhosa com produtos de ponta, aonde faz com que todos os profissionais e os seus clientes sejam a cada vez mais belos e mais satisfeitos com a qualidade do produto de vocês. A gente fica muito feliz de ter nos convidado para que a gente pudesse ir lá participar e colaborar com os nossos conhecimentos. Acompanhe algum dos trabalhos que nós fizemos nesse lindo congresso da Belkey em Santa Rosa. Acompanhe algum dos trabalhos que nós fizemos nesse lindo congresso da Belkey em Santa Rosa. Noiva sempre tem um gostinho especial, não só para a gente que produz, como para ela e como para vocês que nos assistem. Nesse bloco vocês vão acompanhar agora lindas imagens do casamento e da produção de Luana, uma menina super gente boa, querida demais, da onde que ela veio? Da Thailândia. Super bacana, né? Nesse último mês a gente fez meninas da Suíça, de todas as partes do Brasil, outros países afora e agora nós temos a Luana que mora na Thailândia, onde trouxe um grupo de amigas e parentes para que a gente fizesse a produção e a brilhantar a linda festa do seu casamento. Tchau! 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 Fique ligado que no próximo bloco tem mais serviços para você. Tchau! E aí Estilo, eu como consultora de imagem, estilo é quando tu aprende a trocar moda por estilo, quando você tem um estilo que te representa, que fala por ti, quando você está usando uma roupa, você está usando um cabelo que está falando por ti, quando os teus olhos brilham e falam por ti, para mim isso é estilo, não tem a ver com moda, não tem a ver com o que está saindo em matéria de revista, não tem a ver com isso, para mim estilo é o que vem de dentro, é o que tu está querendo representar naquele momento. Ah, o meu estilo é um estilo mais clássico, mais clássico misturado com o moderno, com peças mais modernas e eu também curto bastante. Uma dica que eu dou para vocês é que vocês procurem roupas em todos os tipos de lojas, as lojas de marcas de grifes até marcas de fast fashion, porque eu acho que tu sair por aí vestida totalmente de grife não é uma coisa mais que, nunca foi uma coisa que esteve na moda, sabe? Não quer dizer moda isso. Então busquem seus estilos em diferentes araras, em diferentes preços, procurem, façam bom uso do guarda-roupa, tenham um guarda-roupa sustentável, trabalhem com isso, trabalhem com as peças que vocês têm. Às vezes eu vou fazer uma consultoria de imagem e eu preciso sair com a cliente para comprar roupas, só que ela não precisa comprar roupas, eu vou fazer a compra das roupas dentro do closet dela, porque ela tem um closet maravilhoso, ela simplesmente não sabe como coordenar as roupas. E para isso eu dou dicas e ensino e ajudo e auxilio. Acompanhe nesse bloco agora, Lara, consultora de imagem, vai falar para vocês um pouco sobre visagismo no cabelo de Maria Celita. Observem a transformação e o porquê que foi feito a escolha desta cor e desta mecha com esse corte maravilhoso. Olá, meu nome é Lara, eu sou consultora de imagem e visagista. Hoje eu estou aqui para falar um pouquinho da minha profissão, que é uma profissão muito bacana, muito legal, onde a gente trabalha com o estilo das pessoas, sempre buscando o que a pessoa quer naquele momento que está representando na vida dela. Que a gente passa por várias transformações na vida. Hoje a gente está aqui com a Maria Celita, que estava com o cabelo mais claro e precisando de um corte. Então a gente optou por fazer um corte com que ela salientasse as características pessoais dela, que ela é uma pessoa muito dinâmica. Então a gente usou linhas muito dinâmicas no corte, procurou colocar uma cor mais escura no cabelo para fazer com que o rosto afinasse um pouco mais. E o visagismo é tudo isso. É a cor do cabelo, é a sobrancelha, é o tipo de olho, é o tipo de óculos correto. O visagismo é bem amplo, assim. E a consultoria de imagem, ela é mais ampla ainda, porque ela envolve o visagismo. E são coisas que tu procura buscar o significado do estilo da pessoa. Montar o estilo da pessoa dentro do momento da vida dela, pelo momento da vida que ela está passando. E a consultoria de imagem, envolvendo o visagismo como um todo, a gente faz sempre uma pesquisa com a pessoa, buscando o que ela quer, a imagem que ela quer passar. Quem quiser buscar os meus serviços de consultoria de imagem, eu tenho um Instagram, que é o meu Instagram da consultoria, que é arrobinha, lararromou1. E o meu telefone é 55-99-01-1247. O cabelo da Maria Celita, de acordo com a solicitação da Lara, para trabalharmos em cima de visagismo, observem essa chegada dela, com esse cabelo de um dourado desbotado, umas mechas por fazer e uma raiz completamente branca. Sendo que a pele dela é uma branca rosada, pescoço curto, foi feito um estudo em todo esse seu comportamento, para que nós chegássemos a uma conclusão, aonde esse cabelo pedia um marrom acobreado, com umas mechas champanhe. Do qual, esse processo de execução que vocês vão acompanhar conosco agora, foi justamente darmos uma coloração, para que tapássemos e tirássemos todo esse amarelo dourado, e refizéssemos uma nova mecha com a tonalidade de champanhe. E com um corte super moderno, completamente em degradê, terminando no ângulo zero, aonde com a queda de seu caimento, ele fica com uma harmonia de assimetria. Um lindo corte, uma bela proposta, e um cabelo extremamente atual, indicado no visagismo para a Maria Celito. Observem este cabelo, poroso, bastante cabelo, fizemos um retoque de raiz, na linha de um set acobreado, para quem trabalha com coloração, que é um louro médio, cobre, cinza. E como intensifica a cor, e vai desbotando pontas, cada duas ou três colorações de retoque de raiz, se faz necessário, esse processo de mechas, só no topo, na parte alta da cabeça, para dar uma uniformizada, uma harmonia de tonalidades mais douradas num contexto. O resultado sempre é mais satisfatório. 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 Olá para você que é empresário e que tem dúvidas sobre os processos financeiros da sua empresa. Ou você que tem interesse em abrir seu próprio negócio nesses tempos de crise. Me chamo Aline Fiorin, eu sou contadora e posso lhe auxiliar na criação de ferramentas gerenciais para administrar a sua empresa. Os meus telefones para contato são 9126-9406 e 9905-9406. O meu e-mail para contato é afconsultoriacontábil.com. Aguardo o contato de vocês. É sempre uma alegria nós termos você acompanhando conosco o nosso programa Estilo. O Estilo a cada vez, como nós sempre comentamos, a gente traz informação, a gente traz muita novidade e a gente leva até você essa diversificação de conhecimentos, não só da vaidade, como de pessoas, curiosidades, informações, profissões, exercício, artesanato, um pouco de tudo. E todos os programas sempre teremos convidados para levar sempre algum tipo de informação para você. Nesta programação, sempre rica de muita coisa extremamente gostosa, para nós aqui dentro da empresa podermos salientar e deixá-los mais bonitos. Agradecemos mais uma vez a nossa querida Belkay, uma parceria de cosmética de um todo, onde o produto é de muita qualidade. A equipe toda de produção, a Angela e todos os demais profissionais que por lá nos ajudaram para a gente apresentar e abrilhantar esse lindo congresso que realmente nós tivemos há pouco tempo em Santa Rosa. Foi um belo trabalho, repassamos, trocamos informações e levamos também todo o conhecimento que a gente tem para todos os nossos colegas profissionais. Mais uma vez a gente agradece por ter estado lá e por ter acreditado na gente, da prestação do nosso serviço e dessas informações. A Lara, a visagista que fez a transformação, a Milena, uma querida amiga acadêmica de educação física que fez um depoimento, está com um visual super bacana, que ela estava se preparando para ir para uma rave. Super bacana essas coisas alternativas das opções de você poder ser feliz da sua forma, que é fantástico, cada um dentro do seu tempo, cada um dentro do seu imaginário. Isso é super gostoso de a gente ser pessoas, estar aqui para a gente poder usufruir de tudo isso que a vida nos oferece. E são tantas outras informações, o casamento da Tailândia, a nossa querida noiva fantástica, lindos trabalhos, inspirada, depois retornou aqui e agradeceu a gente imensamente, que o cabelo foi maravilhoso, durou a noite inteira e que todos saíram daqui encantados com a gente. E a gente fica encantado porque você dispõe do seu tempo para assistir a nossa programação. Essa é a nossa alegria. E se você agora no mês de outubro quer deixar um vídeo das suas crianças para o Dia das Crianças, mandem aqui, tem nossos dados, mandem um pequeno vídeo, aí a gente amostra a sua criança para que todas as pessoas saibam da sua felicidade de ser pai, de ser mãe, que a gente vai prestar uma homenagem especial ao Dia das Crianças também. Mande o vídeo para a gente, ou pelos telefones, ou por todas as formas dessa nossa comunicação toda que a gente tem, que é tão fácil chegar até você e chegar até a gente também. Mais uma vez, muito obrigado. Programa Estilo, sempre com muita energia e alegria, porque você está sempre junto conosco e nós temos a nossa querida TV Santa Maria, que é a nossa grande parceira também. Um grande abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho